Olha lá, Três Lagoenses vem sofrendo com furtos, o número aumentou aqui na cidade. Vamos ver, Alfredo Neto tem os detalhes, confira. Cinco ocorrências de furto foram registradas na primeira e na terceira delegacia de polícia civil. Na primeira DP foram registrados dois furtos, um em uma residência, na rua Odorico Paraguaçu, aonde a fiação elétrica de uma casa foi subtraída por um criminoso. A rede elétrica que alimentava a residência foi furtada durante a noite e a vítima procurou a primeira DP para registrar. A polícia militar foi chamada para comparecer na rua Eumano Soares, no bairro Santo André. Moradores daquela localidade avistaram quando uma pessoa pulou um muro e tentou furtar a fiação elétrica de uma residência e chamar a polícia militar. Os militares deslocaram rapidamente o suspeito que estava em cima do telhado, avistou de longe a viatura da polícia militar chegando e correu, pulando muros e telhados das casas vizinhas, conseguindo fugir. A polícia tentou fazer um cerco no quarteirão, mas infelizmente não conseguiu prender o suspeito. O homem fugiu deixando para trás uma mochila com dois pacotes de piquis congelado, duas embalagens de creme dentais, torneiras, entre outros produtos e um saco plástico com fiação elétrica roubada de outro local. Na primeira delegacia também foi registrado o furto de um veículo, ano de fabricação 1977, um veículo Puma, já relíquia de colecionador. A vítima de 69 anos, moradora da rua TV Brasil, no bairro Jardim Coimbra, entre a primeira e a segunda lagoa, relatou que estava dormindo e acordou não vendo mais o veículo na garagem, que devido ao sono, não escutou o barulho dos criminosos. Já na terceira delegacia de polícia civil, os furtos foram ainda maiores. Aproximadamente quatro crimes registrados. O primeiro ocorreu na rua Trajino dos Santos, no bairro Jardim Santa Luzia, já divisa com a área rural. Uma mulher que possui um sítio, acabou sendo vítima de furto. Ela teve vários leitões e também frangos, entre outros produtos furtados por criminosos. E esta não foi a primeira vez. Ela conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Não, não foi a primeira vez. Um dia uma mulher chegou aqui, pediu água para mim, e eu fui dar água para ela, porque a água estava muito gelada. Enquanto eu fui na torneira mudar o temperamento da água para ela, abriu minha bolsa e levou R$ 1.200. Agora, com poucos, uma semana atrás, veio um rapaz à noite aí e levou três porcas. As três estavam mojando, tudo mojando. Um dos R$ 1.500 por aí. Levaram galo, levaram galinha, levaram frango. Tudo que estava perto lá onde estavam as porcas. E esta não foi a primeira vez. Outras vezes já roubaram a criação da senhora também. É, já outras vezes já roubaram também. Depois desse caso registrado na terceira delegacia de polícia civil, outro caso foi registrado. Por volta das 12 horas, um homem procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência de um furto de um veículo. O carro Fiat Uno, da cor branca que estava estacionado na rua Manuel Jorge, no bairro Santos Dumont, foi levado por criminosos. A vítima relatou que teria vendido o veículo e que o proprietário teria ficado de buscá-lo ontem, segunda-feira, após receber e comprar uma bateria para colocar no veículo que já era de segunda mão. Ao chegar no local, comprador e vendedor não encontraram mais o veículo. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil que abriu o inquérito. Já no Jardim Carandá, um aparelho celular foi subtraído de dentro da residência da vítima, uma mulher de 29 anos. Ela contou que o celular estava no carregador, dentro da cozinha. Foi dormir e ao acordar não encontrou mais o aparelho. A polícia civil trabalha com informações repassadas por populares de forma anônima e qualquer informação pode ser repassada no telefone 190 da Polícia Militar.